Aqui no Ressuar você acompanha histórias de pessoas que promovem boas ações e desenvolvem iniciativas para transformar a vida de quem precisa. Hoje você vai conhecer o trabalho de voluntariado desenvolvido no Incor, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muitas pessoas e instituições se engajaram para melhorar a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento. Olha só que trabalho lindo! Eu sou o José Antônio Frenkis Ramírez, eu sou professor de cardiologia aqui do Instituto do Coração do Incor. O trabalho voluntário em qualquer hospital é sempre importante. O próprio Hospital das Clínicas, já tendo a Associação das Voluntárias há 60 anos, já mostrava isso. E o Incor, com a extensão do próprio Hospital das Clínicas, ele recebeu parte dessas voluntárias aqui dentro. E nós temos as voluntárias do Hospital das Clínicas que são focadas no Incor. Então, o projeto voluntariado aqui do Incor, na realidade, foram iniciativas de vários parceiros da sociedade civil e de alguns pacientes, no caso, a Associação Amigos do Coração foi um grupo de pacientes cardiopatas que procuraram um serviço social e instituição para montar uma equipe de trabalho e fazer um serviço de prestação à comunidade local. O recrutamento dos voluntários se dá da seguinte forma, eles procuram as associações e manifestam o interesse em realizar atividade. Então, ele tem que ter tempo, talento e prestar um trabalho à comunidade local. Olha, a relação das associações que participam aqui da nossa instituição, ela é muito boa, porque a gente acaba tendo um respaldo no atendimento das necessidades dos pacientes. Então, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, mantêm um bom relacionamento. Olha, os voluntários, eles circulam nas mais diferentes áreas aqui da instituição. Geralmente, a gente tem uma média de 20 a 30 voluntários participando da unidade de emergência, do pronto-socorro, do serviço de internação, do próprio ambulatório. Eles estão nas mais diversas áreas aqui do hospital. A importância dessas ações de voluntários é minimizar o trauma que os pacientes têm por estarem internados. Seja qual for a doença, é sempre uma agressão para o paciente, ele está isolado da família, ele está preso dentro de um quarto no hospital, mesmo que ele ande pelos corredores, ele está fora do ambiente dele. E o apoio dos voluntários visa a minimizar esse tipo de alteração. Vários pacientes comentam sobre isso. Eles comentam porque eles recebem pessoas que não só médicos, ou enfermeiras, ou fisioterapeutas e psicólogos. De repente, chega uma pessoa que não é nada disso, conversa com eles, fala com eles a respeito do hospital, indica como ele caminhar pelo hospital, quais são as facilidades, quais são as dificuldades, como vencer essas dificuldades dentro do hospital. Isso sempre minimiza para eles aquela sensação de estar recluso dentro de um ambiente que não é o ambiente dele. Bem, eu sou presidente dos Amigos do Coração, que existe aqui dentro do Incor desde 1999. Atualmente, estamos na base de 50 voluntários, onde eles fazem as visitas semanalmente, todos os dias, que levam um conforto para esses pacientes. Nós promovemos os nossos bazares três vezes ao ano. É onde vem a nossa arrecadação de tudo o que fazemos com os pacientes. E o trabalho básico que a gente faz aqui na associação são visitas aos pacientes carentes do Incor. Então a gente vem justamente para trazer esse bate-papo, esse acolhimento, conversar. Uma vez uma voluntária entrou, ela estava meio tristinha, ela estava com os problemas dela, mas fazendo a visita. E um senhor lá, super cheio de problema de saúde, ele a animou. Então são histórias assim que a gente percebe que a gente vai aprendendo com as coisas, né? Um pouquinho faz muito para muita gente. O Tempo de Brincar começou, na verdade, fazendo eventos em hospitais. Então hoje a gente está aqui no Incor, fazendo todos os sábados uma capacitação artesanal para as mães e atividades para as crianças. Histórias, temos muitas para contar. Uma que aconteceu aqui no Incor, inclusive, foi com a Amanda, que era uma paciente que estava na UTI. E ela estava bem já fraquinha, um batimento muito baixo, né? E a gente conseguia acompanhar pelo monitor da UTI. E a gente levou um mágico para ela. E esse mágico fez uma mágica no olho no olho, que segundo ele foi a mágica mais importante da vida dele. E na hora a gente começou a ver, pelo entusiasmo dela, o batimento subindo. E foi para a gente muito emocionante ver a felicidade dela através dos batimentos do monitor. Foi lindo, mexeu bastante com a gente como instituição. Meu nome é Alcemima Rodrigues, sou voluntária e agora como presidente da Associação dos Voluntários do Hospital das Clínicas. Cada dia tem algo diferente para nós realizarmos com os nossos pacientes. O paciente chega, às vezes a família mora longe, nós passeamos pelos corredores, entramos nos quartos, visitamos o paciente em cada leito. Às vezes precisa de chinelo, produto de higiene e limpeza, nós fornecemos. Então a nossa função é mais social mesmo, né? Mas a gente faz isso com muito carinho. Eles fazem um trabalho bem bonito, né? Ficar de atenção para as pessoas que mal conhecem, né? Hoje as pessoas quase não conversam com os outros, umas com os outros. Então as pessoas que vêm dar atenção para o paciente já é uma coisa muito boa, né? Aquele voluntário que chega e diz assim, olha, eu estou com pouco tempo, mas eu quero, esse pouco tempo eu quero dedicar a alguém. Esse pode crer que é um bom voluntário. Sou Rosana Junqueira Morales, sou gestora-geral da Associação Arte Despertar. A Arte Despertar atua desde 1997 aqui no Incor, é o primeiro hospital onde a organização começou a trabalhar. Nós utilizamos três linguagens da arte, a literatura com a contação de história, a música e as artes visuais. A Arte Despertar, nesses anos no Incor, ela tem atuado por meio de projetos incentivados por Lei Rouanet, projetos de cultura, onde por meio de patrocínio de empresas viabiliza a contratação de profissionais, artistas, que vêm algumas vezes por semana, durante duas horas, realizar atividades junto com a paciente. Outra flávia, que os olhos se enchem da água, que até as vistas se arrapanham. Nossa, a visita é nossa, fora de série, nunca tinha recebido. Obrigado aos voluntários, vocês, é a alma do pessoal, uma alegria, né? E eu gostei muito, para mim, show de bola. Você vendo a atitude de um paciente no quarto, e como esse paciente reage quando ele está doente, é óbvio que o apoio do médico, da enfermeira, dos profissionais do hospital é importante. Então, a CTC, Casa do Coração, é uma instituição que existe há 21 anos, ela foi fundada com o objetivo de atender crianças que tinham uma cardiopatia grave, e pela gravidade do caso, não podiam permanecer em São Paulo, nem nas suas cidades de origem. Então, a CTC, ela recebe, em média, de 30 a 35 voluntários, que são ativos durante o ano. Nossa relação com o INCOR envolve, essencialmente, uma necessidade do hospital e o cumprimento da nossa missão. O ato de estar junto com alguém que precisa poder ajudar, poder doar, na verdade, a gente ganha mais do que acaba dando para as próprias crianças e para as próprias mães. E a experiência de vida dessas pessoas aqui na instituição, como voluntárias, eu tenho certeza que é altamente enriquecedora para a sua vida. As pessoas que tiverem interesse em fazer um trabalho voluntário na CTC, elas podem se cadastrar pelo site www.actc.org.br. E nós chamamos essas pessoas mediante as nossas disponibilidades de vagas também para essas diferentes áreas. Eu comecei em 2005 e a experiência que eu tenho para mim foi maravilhosa, está sendo maravilhosa. É muito bom ajudar, quer dizer, no final eu acho que mais eles me ajudaram do que eu propriamente ajudei. Aqui eu trabalho, eu sou voluntária no bazar, tudo que vem de doação é vendido no bazar para as mães. Então, esse é o meu trabalho. Para ser voluntária, não precisa ser aposentado. Eu sou uma dona de casa e eu tiro um dia da semana para me dedicar ao meu trabalho voluntário. Eu acho que eu preciso mais da CTC depois de um ano que eu estou aqui do que eles precisam de mim. Então, eu acho assim, é sempre bom, às vezes você pode fazer num sábado e aqui a CTC é só duas horas. E é isso que eu falei e repito, é um grãozinho de areia que faz a diferença. Então, eu comecei o voluntariado aqui na casa em 2004 e para fazer o serviço voluntário, você pode se utilizar um pouquinho de tempo durante, às vezes, a semana, meia hora, uma hora por semana. Você não precisa ser aposentado. Você pode fazer de noite, às vezes, um fim de tarde, num sábado de manhã. Em qualquer horário, existe sempre alguém precisando de alguma coisa. Desde que eu me formei e comecei a prestar serviço no ambulatório da faculdade e continuei como professora de uma universidade, eu vi que o meu trabalho era muito importante, mas mais para a população carente. E aí eu conheci a CTC, a Associação dessa Casa Maravilhosa, que recebe e acolhe as mães e as crianças do Brasil e a América Latina toda fazia a criagem aqui na casa e encaminhava para o consultório. E as próprias assistentes sociais aqui encaminham para lá os pacientes que precisam. Eu sou dentista e com muito amor, eu adoro minha profissão. E nesse momento, a gente tem que ficar muito atento e dar um pouquinho do nosso trabalho em função de pessoas que não têm a condição econômica de manter a saúde bucal. Então, vocês que são de outra profissão, psicólogos, psiquiatras, as mães precisam muito de ajuda. Venha voluntariamente para a nossa casa. Ela nasceu já com esse problema, que é vascular, né? E a gente, já tem mais de ano que a gente leva essa vida no hospital, no hospital. Aí, finalmente, a gente conseguiu, com muita luta, conseguir vir para cá, São Paulo, para tratar, ela é paciente do Agacó. E, graças a Deus, nós conseguimos essa casa, que é onde acolhe a gente. Eu queria agradecer com todo carinho o que vocês fazem por a gente aqui da casa, faz pelas nossas crianças. Eu tenho certeza que todos aqui gostam muito. E é muito bom para a gente, para ajudar o que a gente está passando. Bom, a história do Pedro é o seguinte, eu soube que ele tinha essa cardiopatia com 4 dias de nascido. Já tenho 45 dias que já estou aqui. dou graças a Deus por estar aqui, ter uma casa de apoio que nem essa, entendeu? Porque é muito organizada. Então, eu tenho a pedir para as pessoas que têm um tempo, entendeu? Sobrando, que venham aqui dedicar uma horinha, duas, três, o que der, entendeu? Vai ajudar muito, tem muitas pessoas que precisam dessa horinha de quem tem para dar. Para se tornar um voluntário, a pessoa deve procurar uma das diversas instituições que prestam serviço ao INCOR, procurar o responsável, o coordenador por essa instituição, e fazer uma entrevista, participar de alguns cursos, e dedicar-se o tempo necessário à atividade que será realizada. Ele pode realizar várias funções aqui na instituição, alguns exemplos. Ele pode ler uma carta para um doente, ele pode trabalhar conjuntamente com as pessoas que fornecem o medicamento, ele pode trabalhar no apoio, a visita. Nós temos muitos pacientes que não recebem visitas, por ser uma instituição de referência, a gente atende o Brasil inteiro. Enfim, ele precisa ver qual é o tipo de trabalho que ele vai poder prestar à instituição. Olha só que bacana, 3 em cada 10 brasileiros já realizaram ações voluntárias. Como todos disseram na reportagem, se você ainda não fez parte de uma ação social, de um trabalho voluntário, busque esta oportunidade.